Fala pra mim irmãos Talvez você que está aqui no Rio de Janeiro não tenha noção do que está acontecendo no Brasil do Evangelho Jesus disse em Mateus 6,23 Buscai primeiro o meu e a minha justa e as demais coisas Pega até a máscara do Evangelho agora Vê se se prega o reino no altar Se conta no dedo o pregador que prega o reino Se prega as demais coisas, porque as demais coisas fazem o povo da glória Fica pregando Deus, vai te tornar o maior empresário de Castilhas Deus vai te tornar o maior empresário do Rio de Janeiro Deus vai te tornar o maior empresário Meu irmão, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar carro Me mostra na Bíblia, se Jesus desceu do céu pra me dar carro Se Ele desceu do céu pra me dar casa Ele desceu do céu pra escrever o meu nome no livro da vida E me tirar da condenação eterna Vai abrir a boca pra dar glória Ou vai ficar de boca fechada, profeta